Gente, olha só, uma motociclista, uma ciclista, melhor dizendo, foi atropelada por um carro no acostamento da PR-407 no sentido Pontal do Paraná. Isso aconteceu ontem à noite. O acidente aconteceu na altura do quilômetro 2 da PR-407, na pista sentido Pontal do Paraná. De acordo com informações, o veículo Chevrolet Agile de cor branca seguia pela via marginal para entrar na PR-407. No momento em que acessava a rodovia, foi surpreendida por uma bicicleta elétrica que vinha no sentido contrário pelo acostamento. Com a colisão, a ciclista caiu na via, onde logo em seguida foi atendida por uma equipe do SEAT, o Sistema Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência e encaminhada ao atendimento médico com uma possível fratura na perna. Já a motorista nada sofreu, porém estava bastante abalada por conta do ocorrido. Uma equipe da Patrulha Escolar da Polícia Militar, que passava pelo local minutos após o primeiro ocorrido, parou para dar os primeiros atendimentos. Equipes da EPR Litoral Pioneiro Concessionária, que administra a rodovia, também esteve no local, pois a frente do carro, devido à batida, ficou parcialmente destruída. Um retrovisor acabou sendo arrancado e o pneu furado. O acidente não causou retenção na via. A informação que temos é de que a vítima não corre risco de morte.